O 11º Batalhão de Polícia Militar, a Sentinela do Caparaó, estará sob novo comando. Uma reunião importante foi realizada para prestação de contas, envolvendo representantes dos três poderes aqui em Manhuaçu. Tenente-Coronel Luciano dos Reis, atual comandante do batalhão, que faz um balanço dos últimos três anos a sua gestão aqui em Manhuaçu. Nós fizemos essa reunião que faz parte desse processo de transição do comando do 11º Batalhão, onde nós pudemos aqui prestar contas de todas as ações de comando nesse período de três anos. Então nós apresentamos aqui aos representantes da comunidade, os resultados operacionais, as gestões do desempenho administrativo, as reformas estruturantes que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui no batalhão. Enfim, nós fizemos um balanço desses três anos à frente do comando do batalhão e também aproveitamos o momento para apresentar o Tenente-Coronel Flávio a essas autoridades, para que essas autoridades possam, além de conhecê-lo, entender como será o trabalho dele e também posso apoiá-lo nesse período que ele estará à frente do comando do batalhão, tal qual me apoiaram, fazendo com que nós tivéssemos sucesso à frente do comando do sentinelo do Caparaó. Houve referência nessa reunião por parte das autoridades presentes quanto ao reforço no policiamento que hoje é percebido especialmente nos distritos e também a proximidade da polícia com a comunidade. Você entende que sejam marcas da sua gestão? Olha, foi bem falado pelo nosso presidente da Câmara. Nós fizemos um investimento muito forte na polícia de proximidade, tanto nos distritos quanto aqui na sede e também nos outros municípios, onde o policial militar sempre muito próximo à comunidade bem e essa proximidade fez com que nós tivéssemos um policiamento mais voltado para a comunidade, nosso policiamento comunitário. E nós tivemos diversos eventos que somaram esforços nesse sentido. Nós podemos citar aqui algumas ações do programa Fique Vível, realizado nos bairros, em parceria com a prefeitura e demais órgãos e entidades aqui da sociedade. Nós tivemos aí algumas ações sociais, como o passeio ciclístico, nós tivemos aí formaturas de proerde, o policiamento mais próximo, bem falado aqui. Então nós tivemos ali, nesse período, essas ações de comando voltadas a um policiamento, que seja aquele policiamento voltado para a população de bem. Embora as prisões, apreensões, sejam aquilo que está mais patente na atividade policial militar, é o trabalho ali do dia a dia, é o trabalho de prestação de serviço à comunidade, que é o carro-chefe da Polícia Militar, o trabalho preventivo. Conversamos também com o próximo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Wesley Flávio Soares. Tenente-Coronel Flávio, quais são suas expectativas de trabalho aqui para a nossa região? Eu vim do 62º Batalhão, a unidade fronteiriça aqui do 11º Batalhão, nós temos algumas divisas em comum. Ao aportar aqui no 11º Batalhão, encontrei uma unidade muito organizada do ponto de vista administrativo, bem estruturada operacionalmente, então nós temos condições de dar resposta aos eventos que nós encontramos aqui na cidade e nas cidades que compõem a nossa unidade, as cidades que fazem parte da nossa responsabilidade territorial. Temos desafios grandes a enfrentar, a combater, especialmente os crimes contra a vida, alguns eventos que têm perturbado a ordem social e iremos buscar estratégias para enfrentar esses problemas. Já antecipamos aqui com o Executivo e com o Legislativo Municipal algumas das nossas linhas de ação, quais os projetos nós vamos priorizar aqui nessa gestão e acredito que é um problema que vem de longo tempo, não é um problema de fácil solução e que nós, com essas estratégias, vamos buscar mitigar esses eventos para que essa incidência dessa criminalidade especialmente violenta contra a vida seja diminuída ao longo dos anos e a gente chegue a um nível de estabilidade, de normalidade, dentro daquilo que tem sido a média do Estado e tem sido também a média Brasil.